Fala aí galera, eu sou o Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo e se essa for a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho das notificações deixem os seus likes aqui pra ajudar na divulgação do canal e sigam-me lá no Instagram também, arroba Peixe Grande Aquarismo No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre um problema que afeta muitos lepsosteus principalmente ainda na fase juvenil que é a fratura de coluna um problema comum, causado por, geralmente, carência de alguns nutrientes e que pode ser fatal pro peixe logo depois da vinheta Para quem não conhece um pouco da história dos lepsosteus, a família dos lepsosteus é uma família muito antiga O surgimento dela foi por volta aí de 100 milhões de anos atrás então os lepsosteus podem se dizer que são peixes primitivos, são quase que fósseis vivos Eles têm características muito específicas, são animais que vivem na América do Norte e acho que uma espécie na América Central Então basicamente são peixes que ficaram isolados naquela região hoje só tem 7 espécies dessa família, vivas no mundo são peixes que têm nado lento, são predadores de emboscada, eles se aproximam lentamente da presa e quando estão na distância correta eles fazem um ataque muito rápido Então pra isso eles precisam de muita força muscular Eles têm uma capacidade de explosão muscular muito grande pra conseguir dar esse bote rápido pra conseguir capturar o peixe que está no raio de alcance deles Eles têm crescimento muito rápido e eles têm escamas ossificadas As escamas dos lepsosteus são únicas, inclusive os índios norte-americanos, eu já falei isso outras vezes, mas os índios norte-americanos usavam escamas dos atractosteus, dos alligator gers como ponta de flecha, de tão afiado, de tão duro que é Inclusive eu vi alguns testes feitos por um americano, onde ele fez testes com pontas de flecha modernas, de aço, de vários materiais E também usou uma ponta feita com uma escama de atractosteus E a penetração da ponta feita com escama é praticamente a mesma de uma ponta feita de aço Então é um negócio bem impressionante E aí é que está o problema Um peixe com um crescimento muito rápido Com muito osso no corpo, ele tem uma quantidade muito grande de tecido ósseo no corpo E muita força muscular Por que que isso é um problema? Porque se ele não tiver uma alimentação adequada enquanto está crescendo Ele pode ter um problema de osteoporose Porque ele precisa de muito cálcio E às vezes nós não fornecemos esse cálcio que ele precisa Quando que isso acontece? Quando nós muito cedo passamos o lepsosteus de alimento vivo para filé E principalmente quando utilizamos filés limpos, sem espinhos Ou seja, um alimento praticamente sem cálcio algum Isso daí vai fazer com que o lepsosteus tenha uma fragilidade óssea E aí ele vai crescendo muito rápido Precisa muito cálcio Não tem esse cálcio Ele vai meio que dividir um pouco o que tem em todo o corpo E isso daí deixa a coluna dele particularmente frágil Quando ele vai dar o bote para poder capturar o alimento Que ele tem que usar muita força muscular Muita contração muscular de uma vez só Essa contração é tão forte que às vezes causa a fratura da coluna desse lepsosteus É uma fratura espontânea devido a uma contração muscular muito forte E a osteoporose devido a alimentação desse lepsosteus Não preciso nem falar que é uma fratura de coluna Sempre é um acidente grave Tem um potencial muito grande de matar o bucho Mas se essa fratura foi só da coluna e não houve ruptura da medula Por incrível que pareça A maior parte dos acidentes desse tipo com o lepsosteus A medula não é comprometida É só uma fratura do osso, da vértebra da coluna O lepsosteus tem chance de sobrevivência Para isso pessoal É preciso tomar algumas providências o mais rápido possível Para salvar esse peixe Primeira coisa que é bom falar para vocês Não é necessário colocar remédio algum para esse peixe É um negócio que está interno O medicamento vai fazer pouquíssimo efeito para ele Não vejo necessidade de você dar um antiflamatório Ou de repente é um analgésico para o peixe Que pode causar mais problema do que solução E aí é aquilo né O que você vai fazer basicamente para salvar esse peixe É dar para ele condições melhores para ele se recuperar sozinho A recuperação depende muito dele O que você vai notar? Ele vai ficar ou com o corpo torto Ou com dificuldade de mexer a parte final do corpo dele Então muitas vezes você vai ver que ele tem movimento Que é um gato fazendo carinho no tripé Ele tem movimento mas ele não consegue mexer devido a essa fratura Então o que você vai fazer para salvar esse seu peixe? Você vai tirar ele do aquário Não deixe ir no aquário com uma coluna d'água muito grande Vai colocar ele numa caixa Ou numa engorda Ou num samp Não importa O que é importante nessa hora É volume d'água pequeno Vai deixar ele com coisa assim de uns 10 12 centímetros de coluna d'água No máximo Isso porque Lepisosteus respiram ar Lepisosteus é um respirador aéreo obrigatório Ele tem pulmões Quase já pulmões Bem desenvolvidos E ele precisa subir para respirar Se ele está com dificuldade de nadar Porque está com a coluna quebrada Vai ser muito mais difícil Muito mais Vai exigir muito mais esforço do peixe Ficar num aquário com uma coluna de água grande Porque ele vai ir mais profundo Vai ter que subir para respirar Vai ter que fazer esforço E nesses casos Quanto menos esforço fizer Melhor para o peixe Veja vocês Quando uma pessoa sofre uma fratura O que você faz? Você imobiliza Aquela região Porque O membro parado É mais fácil para o osso se recompor Com o peixe funciona a mesma coisa Só que não dá para você imobilizar o corpo inteiro Do Lepisosteus Então o que nós vamos fazer? Facilitar a vida dele Colocando ele num lugar Com uma coluna d'água pequena Vai O dobro da altura dele Então se ele tem essa altura Coloca aí uma coluna d'água Assim mais ou menos Isso daí vai fazer Toda a diferença Porque ele vai ficar Próximo da superfície o tempo todo Vai ser mais fácil Para ele respirar Ele não vai ter que ficar se movimentando muito Para conseguir fazer isso daí Segundo ponto importante A alimentação Deixe muito alimento vivo com ele Mas bastante mesmo Por que deixar bastante alimento vivo com ele? Facilitar a vida do peixe Ele não vai ter que se mover muito Que se nadar muito Para conseguir capturar o alimento Isso vai facilitar bastante na sua recuperação Além de fornecer o cálcio Que ele está precisando Para recompor os seus ossos Então Por exemplo Um lepsosteus desse tamanho Coloca um aquarinho A5 de comprimento Uns 60 de comprimento Uns 30 de largura Não é o suficiente Vai O lepsosteus tem 20 centímetros 30 de largura Pelo menos uma vez e meia A largura do lepsosteus Para ele conseguir fazer curvas Tranquilamente Sem ficar se esbarrando Sem ficar Batendo em nada Sem substrato Sem decoração Pode colocar um filtro interno Se você quiser Existem alguns filtros Que fazem captação de água Por baixo São filtros usados Inclusive Para aterraria de tartaruga Você pode usar esse daí Ou então Manter palámetros com TPA Coloca só uma pedrinha porosa Para garantir a oxigenação Para os peixinhos de alimento E aí você vai fazer TPA De assim e de anão De uns 40% 50% Para manter A qualidade de água Aceitável Você não vai conseguir manter Parâmetros zerados Não Não é nem essa a intenção Mantenha a qualidade de água Aceitável E muito alimento vivo Aquecimento Na faixa de seus 28 graus E deixa esse peixe lá Durante uns 2 meses Pelo menos É complicado? É Mas isso salva teu peixe Isso daí Eu já havia percebido Eu dei essa dica Para várias pessoas Praticamente todas elas Me reportaram Que o peixe depois De um mês Já estava perfeito Já podia até voltar Para o aquário principal Pelo que eu vi Tempo de recuperação Vai de 3 semanas Se for uma fratura leve A 2 meses O tempo assim que eu vi Que demorou mais Para o peixe ficar 100% Pode ser menos Aí em torno de um mês Um mês um pouquinho Aí vai muito Da gravidade da fratura Do leipi sosteus Que a gente não tem como Mensurar exatamente Dá para você Ver como é que o bicho Está por dentro sempre Mas é uma coisa Relativamente simples De você fazer E que salva O teu peixe aí E é um tratamento Que qualquer um Pode estar fazendo em casa E para evitar Que isso aconteça Com o peixe de vocês Alimente Até uns 17 centímetros Mais ou menos Preferencialmente Com peixe inteiro Peixinho vivo Ou então peixinho Recém abatido Se for usar filé De alguma coisa Prefira filés Que tem espinhos No caso Sardinha É excelente Para leipi sosteus Eu tenho 3 Leipi sosteus Grandes aqui Um atractoosteus Trópicos Todos eles foram Criados dessa forma Filé de sardinha Tem bastante espinho No meio Tem bastante cálcio Vai dar o que o peixe Precisa aí Para crescer Com saúde Sem esses problemas De osteoporose Mas peixinho vivo Resolve Perfeitamente bem Também Então até uns 17 Peixinho vivo Quando ele for mudar Prefira sempre Peixinho integral Ou o filé de sardinha Com os espinhos Que vão garantir Uma vida saudável Para ele Beleza pessoal Espero que tenha ajudado Vocês aí Nessa dica E a gente se vê Daqui a pouquinho Mais um vídeo por aí Por hoje é só Valeu E fui Tchau 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 Tchau